Que bom. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Saudades de dar aula para vocês. Agora que a gente estava começando a se acostumar uns com os outros, né? Dessa nova filosofia da aula de educação física, novo professor. Mas, daqui a pouquinho a gente já está junto, deixa só tudo isso passar, que não deve demorar mais tanto tempo. E a gente vai, nessa questão dessas aulas online, eu vou mostrar para vocês o que eu planejei para vocês, tá bom? E também justificar o porquê que eu planejei isso, né? Não adianta só eu planejar e falar para vocês e querer impor uma ideia. A minha situação de trabalho, a minha filosofia de trabalho, é sempre a gente construir algo juntos, tá? Isso vocês vão entender agora desde o oitavo ano até o terceiro médio, a gente sempre vai construir tudo juntos, certo? Eu vou estar compartilhando a tela para vocês, vou falar um pouquinho de como que a gente vai fazer com as aulas de educação física agora, remotamente, né? Dessa questão online. E também justificar porque eu estou fazendo isso. E conforme vai surgindo perguntas, alguma coisa, pode liberar o microfone, pode perguntar, não tem problema nenhum. Tá bom, gente? A gente pode perguntar pelo chat também. Pessoal, compartilhou a tela? Sim, sim. Sim? Bacana. Eu sempre vou precisar desses feedbacks de vocês, tá? Essas respostas de vocês, para que a gente consiga dar sequência na aula direitinho. Porque muitas vezes pode ser que, sei lá, caia a conexão da internet, que nem a questão do microfone que tem que adaptar melhor ou de um jeito melhor para vocês me ouvirem, tá? Então, eu sempre vou precisar dessa resposta aí de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu tinha... O que que eu estou pensando para nós? A gente fazer sempre, sempre isso. A primeira parte da nossa aula. Dez minutinhos. No máximo, no máximo, misturando 15 de atividade física. Bom, então, vou para que vocês executem aí na casa de vocês, tá? E depois, o resto da aula, que seria mais 30 minutos. Ou até um pouquinho menos, que aí eu vou dar um tempinho para vocês respirarem, beber uma água. A parte teórica, na qual a gente aborda a questão do LIPE, que eu até passei o roteiro de estudos para vocês. E foi via coordenação. Os pessoas perguntaram o que que era fazer. Eu falei que era só leitura, para que a gente pudesse discorrer melhor dessa matéria nas aulas, né? E gravar alguns vídeos para mostrar essa situação do LIPE para vocês, para que vocês possam ter um melhor entendimento do que o Sistema Positivo está querendo abordar de conteúdo para nós, tá? Então, eu sempre vou estar modulando as aulas nesse sistema. de 10 a 15 minutos de alguma atividade. E depois, o restante da aula teórica do LIPE. E eu já vou estar justificando o porquê mais para frente. O que eu gostaria que vocês soubessem é que essa situação, do jeito que eu estou planejando, do jeito que eu estou criando as aulas, é pensando puramente em vocês, puramente em vocês, alunos, no melhor para vocês, no melhor desenvolvimento para vocês, na melhor ativação cerebral de vocês, e numa conotação que vocês levem para cá. E hoje também já vou explicar tudo isso que eu estou falando para vocês posteriormente. Diferente das outras atividades, eu preciso que estejam com a câmera aberta. Mas, enfim, por que eu preciso que vocês estejam com a câmera aberta? Porque eu vou passar o exercício para vocês e ali eu preciso ver como vocês estão fazendo a atividade. Se está em uma boa postura, se não está em uma boa postura, se desse jeito você está não só fazendo de maneira correta, mas ativando aquele grupo muscular que eu gostaria que você ativasse. Porque se você estiver com uma postura errada, de um jeito errado, vai ativar uma outra área. E uma outra área pode ser uma articulação, um ligamento. Isso pode, de repente, causar lesão ou algum desvio postural, que é tudo o que eu menos desejo. Então, para isso, eu preciso ver se vocês estão fazendo de forma correta. Não é uma forma de fiscalizar na questão de, nossa, ele está fazendo minha aula, deixa eu ver se ele está fazendo minha aula. Não. É de uma forma de eu te ajudar a fazer o exercício de maneira correta, de maneira segura. Por isso que eu vou precisar, sempre no início das nossas aulas, que nós estejamos de cabeça aberta. Então, ponham roupas adequadas, fiquem sem pijama e assim por diante. O microfone desligado, porque senão o barulho pode atrapalhar todo mundo. Aí fica aquele som que mais nos ajuda. Então, câmera aberta, microfone desligado. Se tiver alguma questão para falar comigo, me fala pelo chat, levanta a mão na câmera, porque eu vou estar de olho. Aí você ativa o microfone e tira a dúvida que você queira, pertinente à atividade. Mas estamos ali numa situação de dúvida. E o mais importante é você se alimentar bem. Se vocês entenderem a questão de bioenergética, eu vou estar falando com vocês no ensino médio, porque as matérias do ensino médio, elas são um pouco mais dentes, porque já temos uma visualização para vestibular, para Enem. Então, eu preciso agregar muito no conhecimento, nessa parte de biologia e fisiologia com vocês. Tá? Mas, dando uma prévia, a questão é assim, vamos lá, vamos pensar juntos. Se vocês fizeram uma refeição, vocês acordaram sete horas da manhã para ter a aula às oito, estão sem ingerir nada, e agora são dez e quarenta, até agora vocês não tomaram café da manhã. Olha que coisa, vocês ingeriram a última refeição lá, às oito da noite, e já são quase onze horas e nada. Ou seja, vocês já estão praticamente há quatorze horas sem pôr nenhum tipo de comida no corpo. Então, eu querer fazer meu corpo funcionar sem energia é a mesma coisa que eu tentar fazer um carro funcionar sem combustível. Então, se eu não ponho combustível no carro, o carro não anda. E se eu não ponho energia no meu corpo, meu corpo não vai produzir o que precisaria que eu produzisse. Tá? Aí ele vai ter que utilizar de artifícios para eu sobreviver. E isso não é bom. Tá? E eu não quero entrar muito nesse assunto, porque é uma matéria mais para frente. mais o seu corpo começa a consumir a sua massa muscular. Ela começa a quebrar a fibrinha da sua musculatura para transformar ela em energia, para você poder viver. Só pelo fato de você achar que não era legal comer. Ah, mas professor, eu não tenho fome. Eu não... Tem que começar a se acostumar. Acordou, nem que seja um iogurte, um café com leite, um suco, alguma coisa, você tem que começar a colocar para dentro do seu corpo algum combustível que você tem que começar a colocar para dentro do seu corpo para que ele possa produzir e tirar dele o que ele tem de bom para nos ofertar. Talvez, fazendo essa questão dessa analogia, nosso corpo sem combustível, nosso cérebro sem combustível, a mesma coisa que um carro sem combustível. Ele não vai funcionar direito. E muitas vezes ele não funciona. Por isso que muitos alunos, quando não tomam café da manhã e vem nesse largo jejum, jejum é quando a gente fica um tempo sem comer, o que acontece? Fica na carteira, dormindo, com sono, não tem vontade de fazer nada e só dorme, baba na carteira e toma bronca do professor porque não está acordado. Aí você vai falar assim, nossa, mas o que está acontecendo? De repente, isso é uma simples alimentação. Não tomou café da manhã, o corpo não consegue ter energia para estar ali respondendo naquele momento, que é estar na sala de aula absorvendo informações. Então, já sabe que vai ter a minha aula, já sabe que nossa segunda e quinta, ótimo, então, já sabe que segunda e quinta tem que tomar, comer algo, tomar um café da manhã um pouquinho mais reforçado porque a gente vai precisar dessa disposição energética. Tá? Então, antes de iniciar qualquer atividade, se eu precisar de algum tipo de material para isso, eu sempre vou falar uma aula antes, tá? Ó, pessoal, separa a garrafa pet, ó, pessoal, vou precisar de uma cadeira, ó, pessoal, eu sempre vou estar falando antes para não pegar ninguém de supetão ali na hora. Ó, estou precisando. Aí você fala, mas eu não tenho, não separei. Aí dá aquele, a mãe, 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 não sei o que, então, vamos evitar esse tipo de problema. E o que eu estou menos para aqui é dar problema para vocês. Eu tenho que ser uma solução, então, se eu pedir aulas, eu sempre vou pedir uma aula antes, tá? Então, se eu precisar de algo para a segunda, eu falo na quinta. se eu precisar de algo para a quinta, eu falo na segunda, tá? E vocês podem ficar tranquilos. E juntamente com isso, 15 minutinhos, não adianta estar de calçadinhos, não adianta estar de pijama, porque eu vou pedir para abrir a câmera, a gente vê, independente se vai ficar com vergonha, não quero expor você a nenhuma situação dessa, tá? Então, põe uma roupa, nem que seja uniforme da escola, mas algo que te deixa, que permita o movimento, tá bom? Preste atenção no seu corpo, veja se ele está em postura confortável e respiração fluida. O que eu quero dizer com isso? É a hora que você vai abrir a câmera e eu vou olhar para você e ver se está tudo ok. Respiração fluida porque, assim, a ideia não é cansar ninguém, a ideia é só a gente ativar o corpo e principalmente o cérebro de vocês. No final desse slide, eu vou mostrar para vocês já de artigos científicos que comprovam a ajuda da minha área, né, da educação física, não só para a questão de corpo, mas principalmente para a questão de mente, tá? Então, eu vou ajudar não só para a minha parte teórica como para a parte teórica de outros professores, né? Então, porque é tão bom fazer exercício de manhã, tá? Então, eu vou estar justificando isso mais para frente, vocês podem ficar tranquilos, tá?